Porque sou o cavaleiro andante Que mora no teu livro de aventuras Podes vir chorar no meu peito As mágoas e as desventuras Sempre que o vento te ralhe E a chuva de mar eu te molhe E eu estarei sempre ao teu lado No meu cavalo de pau 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 No meu cavalo de pau